Não queria entrar para tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo. Claro que não. Quer entrar. Depois da senhora. Não seria mais conveniente se nos puséssemos de pé. Mas é claro. A propósito, por que estávamos ajoelhados? Acho que foi por causa da cara dela. Não! Mate-me se quiser, mas poupe a vida deste homem. E como é que ele vai matar se a carabina não dispara? Como foi que disse, menina? Ora que a carabina... Filhinha, cala a boca, por favor. A carabina não dispara. Bomzinho, um pouquinho, um pouquinho. Não é uma coisa que você diga assim que bruto. Ai, papai. Mas você também teve culpa por não aproveitar o momento estropício. É propício que se diz. Que seja. Será que ainda não notou que estou acostumado a receber as pancadas que a vida me dá? Mas o que você fez, Chaves? O que você fez? Eu ganhei a guerra. Mas a culpa foi dele, por que ele que... Olha, Chaves, sabe que... Puxa! Já teve outra vez o piripaque. É só jogar um pouco d'água para que passe. Papazinho, papazinho, lindo, meu amor, meu amor. É só jogar um pouquinho d'água que já vai passar. Agorda. Ai, papazinho, querendo... Agora sim, nho-nho. Vai ver só, vai ver só, vai ver só. Pensa que me assusta, Chiquinha. Eu estava escondido ali atrás do portão e vi quando disseram que esta arma não dispara. Pode não disparar. Mas machuca! Ai, meu bumbum, meu bumbum, meu bumbum, meu bumbum, meu bumbum. Ai, meu bumbum, meu bumbum. Vai ver o que vou fazer com o seu bumbum. Não, Chiquinha! Vou amassar seu bumbum, Chiquinha! Ah, professor Girafales, mas por que vai tão cedo? É, porque tenho que preparar as provas dos alunos ainda hoje. E esse aí? Eu sei lá, mas não me admiraria que ele andasse caindo de... de bêbado. Que vergonha, que vergonha, meu Deus! Escuta, Chávez, você não viu quem me bateu? Olha que... Eu estou falando, Chávez. Você não viu... Porcaria, teve o piripaque de novo. Eu vou cuidar disso aí. Calma, calma. E a carabina? Isso eu que pergunto, onde está? Não sei. Não vai mais me matar? Mas você está louco, Chavinho. Como eu ia te matar? Olha, para começar, a carabina está quebrada. E em segundo lugar, eu... Peraí, 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 me dá isso aqui. Ai, 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 meu estômago, meu estômago, meu estômago, meu... E agora, o que está havendo, hein? Seu Madruga batendo em onho com a carabina. Nossa, eu fiquei com o chapéu. É o que fazem todas. Primeiro ficam com o chapéu, depois acabam ficando com a carteira. Como eu disse? Não, não, peraí, peraí, não, não dá antes. Ai, eu quero ir. Não, não, eu quero ir. Pode ir. Olha, Ionho. Que? Não acha que parece professor linguiça? Parece a única coisa que está faltando. Além disso, está faltando o ramo de flores, está faltando o charuto. E suas broncas. Então, seu Madruga disse que Dona Florinda ficava primeiro com o chapéu e depois ficava com a carteira. Ah, disse isso. Sim, mas disse brincando. Só que Dona Florinda... Deixa pra lá, deixa pra lá. Ah, mais uma coisa. É melhor tapar os olhos, porque o que vai sair por esta porta é um frangalho humano. O que disse? Te chamou de frangalho. Não! Não, não, se eu ouvi, o Chaves também, não é verdade mesmo, Chavinho? Sim, eu também ouvi muito bem quando sua chamou era de frangona. Eu jamais disse frangona, eu disse frangalho. Bom, mas é que eu pensei que quem ia sair por esta porta fosse o seu Madruga, não a senhora. Ah, e a propósito. Poderia me dizer o que a senhora estava fazendo na residência de um homem? E eu entrei pra procurá-lo. Ah, mas não vá pensar que eu tinha más intenções. Não. Não, eu só queria matá-lo de pancadas. Ah, pois é exatamente o mesmo que eu queria fazer. Ah, que bom! Vocês não querem esperar ou querem deixar um recado? Não ligue pra ela. E me diga, que milagre ter voltado pra cá. É que vim buscar este frangalho. Digo, meu chapéu. Mas não gostaria de entrar e tomar outra xícara de frangalho? Digo, não quero entrar pra tomar outra xícara de chapéu. Não gostaria de entrar e tomar uma xícara de café. Não seria muito frangalho. Digo, não seria muito chapéu. Digo, não seria muito incômodo. Ah, não. Nenhuma queira entrar. Depois da senhora. Ai. Ai, Chaves. Você sabe, Chiquinha? O que é, Chavinha? Eu tenho muito medo de carabina. Chaves, essa carabina não dispara. Escuta, e se a gente fingisse que era caçador, hein? E presta aqui. Não, não, não. Criança não deve brincar com arma nunca. Essa não, essa não. Olha, olha. Olha o que você fez. Vamos ver se quebrou alguma coisa. Que peso. Não, não quebrou nada. Ai, minha cabeça, minha cabeça. Ai, minha cabeça. Sabe de uma coisa, Nhoinho? Foi tudo por culpa da droga do Chaves. Sim, mas acontece, você não pode brincar com isso. Tá aqui, por quê? Ah, ah. Mas o que houve? Ai, meu estômago, meu estômago. E a culpa toda é da droga do Chaves. A trombada de dois mundos. Eu Fico. Oi, meu estômago. Oi, meu estômago. Obrigado.